A Leuna e as suas unidades locais continuam a destacar o percurso dos seus membros nas redes sociais. Desta vez, a Local 183 publicou a história de um membro luso-canadiano já reformado que emigrou para o Canadá em 1992. Salvador conta que começou a trabalhar como operário, mas que rapidamente se pôde especializar em carpintaria, aplicando os conhecimentos que trouxe de Portugal. Recorda com orgulho os vários trabalhos que fez, nomeadamente Pontes e Incontáveis Arranha Céus. Estou muito contente por ter seguido o Conselho de Amigos e Familiares que me disseram para integrar a Local 183 em 1992. Agora estou felizmente reformado e sou um grande defensor desta unidade sindical. Posso viver confortavelmente e regressar a Portugal para visitar e relaxar com a família, conta Salvador. A Leuna e as respectivas unidades locais estão presentes em várias páginas nas redes sociais, homenageando os seus trabalhadores nestas plataformas com frequência. Também por estes dias, a Local 183 partilhou registros dos seus estagiários a finalizarem um trabalho em Betão. Já a Leuna Canada divulgou imagens de vários trabalhadores que ao que diz constroem as comunidades a que chamamos casa, que reforçam a economia e fazem avançar o país. Publicou ainda um vídeo dos membros da Local 493, destacando os benefícios atribuídos a quem faz parte do sindicato. Build your future with Leuna. Members enjoy excellent compensation and benefits, a variety of different opportunities, and the fastest growing pension plan in the country. Whether you have experience or need a little training, you can build your family, your career, and your future with Leuna. I'm happy with what I do. I like my job. Download your info kit today at buildyourfuture.ca.